E aí rapaziada, é o pesadão.com, cheio de ódio neguinho, vou te dizer porque Tô cheio de ódio porque fizeram uma ajuda e ele não pode se defender Mais uma vida se vai, um cara que era puro e num comédia acreditou demais Eu tô boladão, eu tô cheio de ódio, quando eu lembro do meu mano sem neurose eu choro O cara era abraço, era nóis a fera, geral sente sua falta aqui na favela Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho Tô cheio de ódio porque fizeram uma ajuda e ele não pode se defender Mais uma vida se vai, um cara que era puro e num comédia acreditou demais Eu tô boladão, eu tô cheio de ódio, quando eu lembro do meu mano sem neurose eu choro Era abraço, era nóis a fera, geral sente sua falta aqui na favela Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho Tô cheio de ódio porque fizeram uma ajuda e ele não pode se defender Mais uma vida se vai, um cara que era puro e num comédia acreditou demais Eu tô boladão, eu tô cheio de ódio, quando eu lembro do Orlando sem neurose eu choro Cara, era abraço, era nóis a fera, geral sente sua falta, mano nem bandeira Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho O melhor site de funk do Brasil